Estás querido, na Bíblia Sagrada, serás salvo tu e a tua casa. É a Palavra do Senhor, que nunca voltará atrás vazia. Oro pela minha família, que são sangue o meu sangue e vivem nas mãos de Deus. À sombra de suas asas estão, pode a terra se avalar e em terra até dar. Tenho a certeza que minha família se vai salvar. No céu comigo irão morar, fugidos por ti, Senhor. Minha família vai salvar, a minha fé irá salvar. Eu acredito plenamente que Deus vai honrar.